Salve, salve galera, David Souza novamente Aí, eu não tava sem postar vídeo porque tava sem skate galera, desculpa aí Mas eu vou voltar com os vídeos e esse quadro novo, meu cotidiano Vai ser um quadro que eu vou postar de mais frequência E é isso mano, você vai ter um vídeo aí hoje no cotidiano No meu cotidiano do skate, tá entendendo? E é isso, vamos andar de skate, agradece O que eu estou aqui, o que eu quero ver, o que eu quero ver É isso, maszame, essa não tá lá Eu vou lhe ver com a marca que não você fez O que é isso? 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 O que é isso?